Melhor da noite está de volta e agora é dia segunda-feira de Resume no Som e tá pra lá de especial. Olha, no dia em que Ivete Sangalo completa 52 anos, gata linda, a comediante Sil Esteves vem analisar a rodada de futebol com a personagem Ivete Rabo de Galo, que ela faz que é maravilhoso. É hilário. Roda aí, mina. O que é o homem? Ivete! Ivete Galo! Eita! Na palma da mão aí, galera! Festa sem jeito, Domingão Zé Série A, sapeando o dia inteiro, procurei ter encontrar. Que festa sem jeito, Domingão Zé Série A, sapeando o dia inteiro, procurei ter encontrar. Fortaleza fez quatro gols, três dele foi do Moisés. Série B também passou e afinal, é no Rei Belém. Série B, vitória do Ceará, os paulistas vão sofrer, rascaeta mandou avisar. Festa sem jeito, Domingão Zé Série A, sapeando o dia inteiro, procurei ter encontrar. Que festa sem jeito, Domingão Zé Série A, sapeando o dia inteiro, procurei ter encontrar. Fortaleza fez quatro gols, três dele foi do Moisés. Série B também passou e afinal, é no Rei Belém. Série B, vitória do Ceará, os paulistas vão sofrer, rascaeta mandou avisar. Série B, vitória do Ceará, os paulistas vão sofrer, rascaeta mandou avisar. Série B, vitória do Ceará, os paulistas vão sofrer, rascaeta mandou avisar.